O terceiro episódio hoje é começar com café. Aqui é a Arena Sérgio Cavalcante. Essa é a minha arena. Já está construída. Inaugurei em fevereiro, março de 22. São oito quadras. Café, churrasqueira, espaços gourmet. Tem uma cozinha. Passarinho passeando com a gente. Aqui é só alegria. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui lembra o que? Garota de Ipanema, né? Vou até dar uma voltinha aqui. Vou mostrar pra você a quadra. Ó, temos um rooftop lá em cima, pra eventos também, com os alunos. Olha as nossas quadras. São oito quadrinhas. JP, professor, atleta, filho, proprietário. Ó, pegando uma olhinha agora. Esse é o nosso espaço. Essa quadra já é nossa. Já tem dois anos, né? Indo pro terceiro ano. Desde 22, fui inaugurado oficialmente. Oito quadras maravilhosas. Vem conhecer também essa quadra. Essa é a primeira quadra. E onde a gente vai agora? Que já é sucesso. E agora vamos pra segunda arena. Também vai ser outro sucesso. Até porque vai ter diferencial, né? Futebol e vôlei. Vôlei de praia. Pickleball. Você sabe o que é Pickleball? Se não sabe, vem comigo que eu te explico. Vamos lá. Vou te mostrar onde é que vai ser o Pickleball e as outras dez quadrinhas. É um sucesso, hein? Vamos lá. Quer um café? Me acompanha, me acompanha. E aí, como tá a ansiedade? Demais. Muito ansioso, viu? Tá chegando, né? Dezembro, a inauguração. Tchau, Jota. Tchau, Fifa. Falou. Vamos agora pegar a estrada, né? Vamos mostrar o caminho, ver que é rapidinho. São três quilômetros, viu? São três quilômetros dessa arena número um até a arena número dois. Eu vou tomando café e chego lá, o café nem esfriou. Você vê como é perto. Vem comigo, vem. Vamos entrar aqui. Vem comigo, vamo lá. Vamo lá, gente. Vamo lá, meu diretor. Tô aqui com ele, sabe quem é ele? Ricardinho. Beat Tênis Brasil, maior Instagram do mundo. Segura aqui pra mim. Maior Instagram do mundo de Beat Tênis, viu? Segura assim. É esse aqui, ó. Meu parceiro, amigo, querido. Acompanha aqui o passo a passo. Mais um dia pra ser feliz com Beat Tênis, hein? O que que a gente vai encontrar hoje, olha que chega lá? Quem assistiu o vídeo anterior já viu o que ele tava fazendo. Quem assistiu o primeiro episódio e o segundo vai perceber uma diferença grande. Já terminamos o primeiro platô e estamos iniciando hoje o segundo platô. Hoje também já vai estar pronta a área do pickleball. Começaremos agora... Vai estar limpo, né? Vai estar limpo já. Agora nós vamos encontrar vários caminhões, porque hoje é o dia da poda educativa. A gente vai dar uma cuidada às árvores. Está tudo bonitinho, podada, pra começar a parte de drenagem. Então, antes de colocar areia e tudo mais, a gente tem que dar um trato no ambiente, né? Como tem muitas folhas e as árvores são grandes e tem galhos que precisam ser podados, né? Pra não cair, não machucar ninguém. Hoje é o dia desse trabalho. E a princípio, hoje é quinta-feira, amanhã já devemos estar com toda a área pronta pra receber a parte de construção, né? Que são o muro de arrimo em torno do espaço, as falas da drenagem. Deve estar chegando também já amanhã toda a tubulação de drenagem, manta. Pra fazer uma quadra é super rápido, né? Parece que a única coisa que vai demorar depois é a alvenaria, né? Isso, é. Fazer bar, fazer banheiro. Essa quadra demanda um pouco mais. Mas a quadra em si é muito rápido fazer. Ainda mais quando você faz bem a escura do terreno, como eu falei ontem, no episódio 2. O terreno que nós escolhemos é um terreno praticamente plano. Então, não deu muito trabalho, né? Você vê, nós começamos segunda-feira, hoje é quinta, ele tá praticamente terminado já. O primeiro platô são 60 metros, onde a gente vai colocar lá, como eu falei, seis quadras. Aí tem um degrau e o segundo platô, né? Sai um pouco do nível, são mais quatro quadras. Quantas toneladas de areia vai na... Olha, vamos pensar aqui. Imagina aí que são dez quadras, onze quadras. Cada quadra com duzentas toneladas de areia. É areia pra caramba, hein? É uma expectativa de cento e trinta... Vamos imaginar, cada caminhão, cada carreta vem com vinte e oito, trinta e duas toneladas de areia. Então, eu vou levar mais ou menos o quê? Cem caminhões de areia. E não é qualquer areia, né? É uma areia especial. É uma areia tratada pra beach tennis, entendeu? Não é uma areia qualquer, não. Outra coisa importante... As quadras, elas precisam ter vinte e sete... A altura dela de areia pro jogo. Então, são vinte e sete centímetros de areia em cada quadra. Imaginem... Só pra você fazer um cálculo. A área tem cem metros por vinte e quatro. Ou seja, são dois mil e quatrocentos metros quadrados. Toda essa área vai ter areia. E toda essa área vai ter drenagem. Embora... Embora um espaço de quatro metros... Entre uma quadra e outra e entre a arquibancada... De recuo, né? De recuo. Não precisaria colocar drenagem. E muito menos essa areia que eu uso na quadra. Eu tô fazendo a opção de usar drenagem também nesse espaço. E a mesma areia pra o conforto de quem vai assistir. E até também o conforto dos atletas, né? Então, por exemplo, da quadra até a arquibancada são seis metros. Que a gente tá deixando pra ter uma área de conforto. Dois metros é a área de saque. E quatro metros é uma área livre. Pra que eu até possa transitar entre uma quadra e outra. Pra que as pessoas possam passar também entre as quadras. Ó, já chegamos, hein? Ó. Viu como é? Rápido. Ó lá. Ó. Clube da Roda. E já estão trabalhando na poda lá, ó. Ó lá, gente. Ó o cara. Quero ver você subir ali, hein? Ih! Vou ter que subir também, viu? A gente tem que colocar o carro pra cá. Pra ajudar o rapaz a dar uma limpada ali. Ô louco, olha a altura que tá isso. Tá vendo? Dá trabalho, hein? Mas é bom, né? Tá ficando lindo. Tô muito feliz. Mais feliz que nunca. É bom você construir mais um espaço feliz, né? Vamos descer? A segunda arena mais feliz do mundo. É verdade. Tá nascendo, é. É a arena com o maior número de pessoas felizes do mundo. Essa é a segunda, hein? Olha lá. Tudo isso pro seu conforto. Essa é uma poda autorizada. É uma poda chamada poda educativa, né? Porque ele tem galhos quebrados, de ventania, de chuva. Então ele faz uma poda educativa pra não perder nada. Porque o nosso grande aliado aqui são essas árvores. Esse espaço verde é o que mais chamou atenção da gente. Nada vai ser destruído, vai ser organizado. Estamos limpando tudo pra receber você melhor em dezembro. Vem cá. Vamos dar uma olhadinha nas quadras como estão ficando? Como eu falei, o primeiro platô já tá pronto, né? Eu acho que ali eu não subo não, viu? Melhor tocar abajur. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Vai pra lá que tem a beia, viu? Ô, sério? É o primeiro lugar, hein? Tu achou a beia lá. Nossa. É, melhor que você não ir mesmo. Onde eu... Vi! Eu não entro, Miguel. Ó. Caramba, olha isso. Olha aqui, ó. Essa primeira etapa... Já tá pronto. O platô vai ser seis primeiras quadras. A gente tá pronto. Olha como fica o nivelamento, que legal. Só pra que você tenha uma ideia. Então, olha só. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Essa é uma área de circulação. Vai ter areia também aqui e dreno. Daqui eu tenho dois metros, que é a área de saque. Então, eu tenho uma área de circulação de quatro metros. Eu tenho uma arquibancada aqui, uma área também de lazer, que vai ter areia também. Né? Quando eu vou colocar as peças, as cadeiras e tal. E aí começa a quadra. Então, eu tenho dois metros de área de saque aqui e dois metros de área de saque lá. E entre as quadras, também dois metros. Pra ninguém tá passando por baixo da corda, né? Só passando na lateral. Aí aqui, vamos mostrar o platô aqui. Ó! Ó! Que maravilha! Olha que maravilha, gente! Vem pra cá, rapaz! Mostra o desnível ali que vai ficar. Ó! Vamos vender aqui. Tem uma ideia de como ficará o segundo platô. Aí eles vão limpar aquela parte e vai fazer um degrau aqui, né? Vamos fazer a limpa aqui. E vai ver como se fosse uma arquibancadazinha. Entendeu? Eu tô em dúvida ainda. Se eu coloco uma arquibancada ou se eu coloco grama. Desce um grama e começa outro platô. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham. Vamos pedir ajuda da galera? O que vocês acham? Eu faço uma arquibancada aqui com dois degraus. Entre primeiro pra dois segundos. Ou eu coloco uma área de grama, de contenção. Posso colocar uma grama e começa as quadras lá. O platô, ó, a arquibancada. Vai que você quer sentar, ver os jogos de lá. Eu faria uma arquibancada. Lá no fundo, ó. Lá no fundo, perto da caixa d'água. Bom, a caixa d'água vai ter um grafite maravilhoso. Aguarda, viu? Aguarda. Ah, eles não limparam ainda lá. Vamos mostrar lá onde vai ser. E lá, vai limpar tudo onde vai ser o pitobol. Caraca, eles estão quebrando tudo aqui. Então, aqui em cima vão ser seis quadras. E lá embaixo mais quatro, é isso? Isso. Lá embaixo mais cinco quadras, na verdade. Quatro de beach tennis, e uma de futebol e vôlei de praia. Vem comigo, vem comigo. Vamo mostrar a vocês. Vamo por aqui, ó. Vamo mostrar a vocês. Que a gente imaginava que era um nível único a olho nu, né? Mas eu não sou engenheiro, né? Por isso que eu tenho uma equipe que cuida bem dessa parte aqui. É, então, se você assistir o primeiro vídeo, você vai ver que parecia que tava reto, né? Exatamente. A gente olhando, parecia que tava reto. Mas olha lá. Foi o quê? Um metro e meio ali? Olha quanto que tiraram. Um metro e vinte. Tudo aqui, gente, faz parte da Arena Sérgio Cavalcante 2. Cuidado que tá a lama aí, ó. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Importante, hein? Uma coisa importante, Ricardo, ó. Esse aqui é a entrada principal. Olha que segurança. É tudo controlado. Não vai entrar aqui qualquer pessoa. Então a gente tem uma área muito segura pra quem vai estar aqui dentro. Olha esse sancionamento. Olha o tamanho disso. Exatamente. Olha o tamanho do sancionamento. Você vai se sentir em casa. Seguro como se estivesse na sua casa. Aqui vai ser o nosso jardim também, né? Que vai estar próximo agora do pickleball. Essa casa de máquina aqui vai ter que ficar aí, né? Vai. Aqui é uma casa de... Na verdade aqui é a Sanasa, né? Sai do Poço Atesiano. É o motor do Poço. Motor do Poço e tem um relógio da Sanasa também. Essa área aqui vai ser limpa pra fazer o pickleball. Ao lado da caixa d'água que é maravilhosa. Tudo isso aqui vai ser limpo. Essa área aqui inteira, né? E vai até o fundo lá. Que é aqui que vamos construir o nosso coelho de pickleball. Dá até o... Essa seca sai, né? Dá até lá o fundo. Vai ficar lindo isso aqui. Maravilhoso. Na verdade aqui cabe duas coelho de pickleball. Duas ou duas. Quem sabe, né? Eu passo duas vezes de uma. Eu acho que duas é... Não tem demais. Vamos pensar? Cabe duas aqui, cara. Fique tranquilo. Eu vou medir isso agora, viu? Pra ter essa dúvida. É, olha. Só nesse quadrado aqui é uma quadra. E aqui é outra. É, então. De repente, quem sabe duas de pickleball. É, uma... Coloca aí embaixo. O que você acha? Eu faço uma quadra de pickleball duas. Me ajuda a decidir isso aqui. Vamos de conjunto. Eu gosto desse trabalho em conjunto. Só sei. Eu não consigo em lugar nenhum. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer pergunta, a gente vai ler os comentários e responde no próximo vídeo. Isso mesmo. Não esquece de quê? Like e sininho, hein? Não esquece. E se inscrever no canal. Nós vamos... Olha o Félix chegando, o rapaz da construção. Fala, Félix! É... Porque vai ter sorteio no final. Então vai lá. Like e sininho. Pra concorrer ao sorteio. E você nem imagina o que vai ser. Nem vou contar. Mas ajuda a gente a decidir. Coloca aí. Eu faço uma de pickleball ou duas. O que é que você acha? Claro que é duas, né? Você já sabe a resposta. Esse é o diretor, hein? Olha aqui a altura aqui, ó. Acho que dá pra ver daqui, né? Aham, ó. Mais de vinte que era esse pirata. É, ó. Olha que lindo que ficou. Gente, fala sério, hein? Dá até pra jogar assim mesmo, hein? É no perfeito lugar. Vocês não tem noção. Aqui é barulho de passarinho o tempo inteiro. Você vai jogar com maritaca o tempo todo. Cantando. É uma sinfonia única. Aí, ó. Hoje, encerrando o nosso terceiro episódio. A obra tá toda a vapor. Como eu falei, ó. Estamos na poda educativa, né? A gente foi em toda a área. Pra receber areia. Pra receber a drenagem. Aqui não é fácil não. Ó, ó. Ó, ó. Ó, louco. É melhor encerrar agora, né? Um beijo. Amo vocês. Aguarde a próxima. Está ficando lindo. Segundo maior lugar de gente felizes do mundo aqui. A gente tá nascendo. Não esquece do like. Vai no like, vai no like. E o sininho, ó. Plim, 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 plim. Beijo. Ó. Você pensa que a minha vida é fácil, né? Ó, agora. Ó, viu? Vou subir aqui, rapaz. Pra começar a paudar isso aqui. Ó, ó. Pensa que é fácil a vida? Ó, ó, ó. Tô subindo, ó. Tá vendo? Vem comigo, rapaz. Não, não é fácil não. Pode subir, pode subir. Ah, você tá maluco. Já coloquei pra cima. Já desci. Ah, rapaz. Tá bom de Deus. Tá louco. O cara quer que eu subo a base que isso, né? Ah, agora filmou, hein? Ah, agora filmou, hein? Ah, 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 ah. Tchau, tchau.